Petrúquio está aproveitando a chegada de Marcela para deixar Catarina morrendo de ciúmes. O perfume da outra. Catarina vai se roer de ciúmes. Se vai. E não é que ele está conseguindo? Eu sei muito bem que você mandou um bilhete para a outra. O Cravo e a Rosa. A partir desta segunda, em novo horário, logo depois da sessão da tarde, em Vale a Pena Ver de Novo. O Cravo e a Rosa.